O deputado Rocha, por favor. Presidente, eu fico acompanhando o discurso dos deputados do Partido dos Trabalhadores e da sua base e posso perceber, assim como a maioria aqui, claramente o desespero. O fato é que domingo agora, dia 17, o Brasil vai iniciar uma nova fase. O Brasil vai se livrar da corrupção desses 13 anos de governo do PT. E eu quero, senhor presidente, chamar aqui os petistas para observarem bem essa foto. Essa foto, bancada do PT é bom que olhe bem. Essa foto é a foto de um veículo Fiat Elba. E foi por conta de um Fiat Elba que o ex-presidente de Collor foi caçado. Agora, senhor presidente, só o rombo que os petistas fizeram na Petrobras entre má gestão, incompetência e corrupção somam um montante de 550 bilhões de reais. E aí, pasmem, senhores deputados, daria para comprar 17 milhões e 400 mil Fiat Elba. Esse é o governo do PT. E é por isso, por conta dessas mamatas todas, que é nítido o desespero dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. E não tenho dúvida, senhor presidente, que o partido que mais pediu impeachment, e aqui mais uma vez eu vou recorrer a uma imagem, uma foto dos petistas, protocolando um pedido de impeachment contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E nessa época, senhor presidente, é bom que se diga, os petistas não falavam em golpe. Hoje, quando a presidente Dilma ficou caracterizada no cometimento de vários crimes, vários crimes, e não estou falando só dos que estão delimitados na denúncia, eu estou falando do Petrolão, eu estou falando do Mensalão, eu estou falando dos fundos de pensão, estou falando das obras da Copa do Mundo. Os petistas hoje vêm alegar que é golpe. Na verdade, senhor presidente, o desespero mostra que golpe foi o que os petistas deram nos brasileiros. Quando disseram na eleição que não iam aumentar a conta de luz, e aumentaram. Quando disseram que não iam aumentar o valor do combustível, e aumentaram. Quando disseram que não iam retirar direito dos trabalhadores, e retiraram. Os parlamentares que vêm aqui falar que a oposição está buscando negociar com o parlamentar, já deviam tomar vergonha na cara, porque até hoje ninguém veio contestar o que foi dito aqui por várias vezes. Que o ex-presidente Lula está usando os aposentos de um hotel aqui em Brasília, para barganhar, para transformar o nosso país, para transformar, envergonhando essa casa, um verdadeiro balcão de negócios, tentando, a todo custo, comprar votos para se manter no poder. Para manter um projeto de poder que faliu o Brasil, que afundou a Petrobras, e como bem disse um deputado agora há pouco, faz com que os brasileiros paguem essa conta. Os brasileiros não aceitam mais pagar a conta de tanta roubalheira. E aí, seu presidente, eu queria fazer um desafio aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, para o PCdoB, para o PSOL e para a rede. Se abracem com a bandeira vermelha e vão andar nas... Se abracem com a bandeira vermelha e vão andar nas suas cidades, para ouvir o que a população vai dizer, para ouvir o que o cidadão brasileiro, esse que paga as contas de vocês, dos milhares de cargos, de companheiros, que estão lá sem trabalhar, simplesmente mamando nas tetas gordas do governo, o que o povo brasileiro vai dizer de tudo isso? Dizer de uma central sindical que não defende os direitos do trabalhador como a CUT, que simplesmente defende os interesses de uma quadrilha com o bendício ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, seu presidente, dia 17, domingo, essa casa vai cumprir o seu papel. E vamos dar, se Deus quiser, um novo destino ao Brasil, um novo futuro, onde o brasileiro possa ter esperança, devolver o Brasil aos brasileiros e retirar das mãos dessa quadrilha que saqueou o Brasil.